A que droga vende igual na feira, na boca, na biqueira Só pitbull sem coleira Tropa tá pesada na ladeira, na favela inteira Só pitbull sem coleira A que droga vende igual na feira, na boca, na biqueira Só pitbull sem coleira Tropa tá pesada na ladeira, na favela inteira Só pitbull sem coleira Fala aí meus amigos do Youtube, aí rapazes do canal, aí só me salve Quem nos acompanha, Mac Off da gravação, aí com Tony Mariano, Eliginaldinho Fala o monstro, é de verdade, é de mentira não Mac Off, Eligia, Mac Off Sem coleira Sem coleira Mostrão, bora! Bora! Mostrão! Sem coleira Rapaziada, aqui seu Tony Mariano na voz Vindo aqui falar pra vocês desse trabalho que tá sendo feito hoje A música pitbull sem coleira, junto com o meu irmão MC Cauã e o mestre É uma grande honra É uma grande honra, parceirão, cara É um grande prazer, satisfação, da hora mesmo Vindo de Nauvinho, Tony Mariano e Cabo 20% Só cão treinado pra briga, nessa escola da vida O instinto é parte, o pra cima Firmar O sistema é só covardia Não quer beber minha família Um monte paga com a vida Firmar Firmar A que droga vende igual na feira Na boca, na biqueira Só pitbull sem coleira Firmar Exato Perfeito, hein? Pode ser? A gente decidam isso que é... Entãoagul, eu cheguei certinho Cheguei nem no comprimento Mas naquela de... A, a como é isso? Eu sou gajo Vá chegar no quadro Pra chegar no quadro Eu não vou ter ação Pra se levar o barco Pegar a mareta Pra dar aquele cenário de lembra Por casinão, né? Pega pra eles Vai pegar uma, aí Como é que é? É, ou não... Ah, como eu cheguei Eu pedro um, quando eu pegar uma NG É... Pra finalizar? Aqui ele vem no meu lugar Certo, fez É só pegar a manete, tchau Mas não ficar desigual Vamos trabalhar, vamos trabalhar Cadê? D2 Puxa o carro, puxa o carro Quem vai nas motos? Vocês vai lá Pegar paciente aqui Pegar paciente aqui Pegar paciente aqui Amanhã ele pode chegar Só assim pelo menos Deixa eu ver, tem um aí? Aberta não tem nenhum, né? Tira um carro só pra ele não ter O trabalho de estudo Bota lá dentro Atividade, olha aqui Você vai cantando? Não, vou dirigindo quem vai cantar Ele vai no passageiro Só pitbull sem colheira Só que droga vende igual na feira Na boca, na piqueira Só pitbull sem colheira Só cão treinado pra briga Nessa escola da vida O instinto é pátio pra cima Firma Tava associando a pessoa É ele mesmo, é ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo, tá maluco Família, geral, NG, Tony, D2 Ai, caralho Vamos que vamos Três Aquela porta de rosa Ah, essa é você É ele mesmo 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 A terça Napeito Grande Três Um Pitbull Asto Três Em Tão a notificossa Mas Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.